Oi gente, eu imagino que nesse momento vocês devem estar pensando, mas que bagunça é essa? Que que esse vídeo, que essa zona aí atrás, que que ela tá pensando na vida, ficou doida menina, ficou doida Ou não né, porque eu também imagino que nesse momento vocês já leram o título do vídeo e já sabem exatamente do que se trata, ok Vocês sempre me pedem vídeos de mostre a sua prateleira, mostre as suas maquiagens e eu sempre digo a mesma coisa Não gente, eu quero mostrar pra vocês, eu quero fazer bonitinho, eu quero mostrar quando tudo estiver organizadinho Quando tudo estiver no seu devido lugar, tudo estiver bonitinho, e aí o que que acontece? Acontece simplesmente que eu não mostro nunca, é isso que acontece com as minhas maquiagens quando eu preciso fazer qualquer coisinha E sempre tá uma bagunça, então eu sempre falo, não, amanhã eu vou faxinar, e daí eu vou gravar vídeo, mostrando tudo E nunca mostro E esses dias eu tava procurando assistir uns vídeos na internet afora e encontrei o vídeo da Evelyn Hegley, que vocês devem conhecer E ela fez o vídeo de faxina e fala, que ela já aproveita a bagunça que tá na casa dela E já bate um papinho sobre outros assuntos, e eu pensei, humm, interessante, muito interessante E é por isso que hoje eu estou aqui, e hoje eu vou fazer o meu faxina e fala da minha frateleira Da minha, vai que nome disso? Da minha penteadeira com vocês Então, vamos nessa Eu sei que vocês devem estar pensando nesse momento que o furacão passou por aqui Vocês já viram os takezinhos do início Mas na verdade, o furacão passou aqui mesmo Foi tipo, uma semana de correria, semana passada foi uma semana muito frenética Inclusive, nesse vídeo que vocês estão assistindo agora, eu já fiz os testes um milhão de vezes Tipo, eu ia lá, gravava o vídeo tipo, som, testando, som, testando E aí, a hora que eu ia voltar, eu vou ter uma dificuldade muito grande com esse vídeo, estou percebendo Porque eu realmente tenho uma dificuldade muito grande em fazer duas coisas ao mesmo tempo Essas duas semanas passadas, eu tive um problema no meu microfone que eu ainda não consegui descobrir direito o que era Eu gravo tudo certinho, tudo bonitinho e falo Ai, que vídeo legal, elas vão adorar E a hora que eu chego em casa pra editar, tava uma porcaria E não dava nem pra escutar a minha voz de tanto chiado que tinha naquele vídeo Aí eu vinha pra cá, gravava tudo de novo O começo ficava muito bom, da metade pro fim Ou corrompia o arquivo Ou não dava pra escutar a metade do que eu falava Então o que eu fazia? Tinha que vir correndo pra cá na última hora e gravar de novo E muitas vezes isso acontecia mais de uma vez Então eu vinha aqui, gravava de novo A hora que eu chegava em casa, tava chiado meu áudio de novo Mas... Que raiva! Que Deus! Então era loucura, né? Tipo, sentar aqui, fazer uma maquiagem E pronto Essa minha paleta sempre tá uma imundice Inclusive, esse meu momento aí Que eu tava cheia de vídeo Que tava atrasando por causa do meu problema no microfone Eu anoto os vídeos que eu tenho ideia Tipo, ah, os vídeos que vocês me pedem Faz vídeo disso, faz vídeo daquilo Eu sempre anoto e eu sempre tento colocar encaixadinho nos vídeos da semana Assim, sabe? Eu tenho um bloquinho de nota só pra isso Então tudo que vocês me pedem Eu vou fazer um dia E já era pra estar tudo feito, assim A semana passada eu tinha planejado adiantar muita coisa Assim, gravar muitos vídeos que fazia tempo Que tava na minha nota e não saia do papel Mas com esse atraso não rolou Eu quero ver se essa semana eu faço alguns vídeos diferentes Por exemplo, esse aqui é um vídeo diferente Um vídeo que vocês não estão acostumadas a ver Mas eu pretendo fazer outro desse Porque eu não sei Eu não sei como é que vai ficar pronto Mas eu tô gostando bastante De limpar as coisas E falar ao mesmo tempo Porque dá a impressão que eu tô com alguém aqui Não fico, tipo Não vou acabar nunca Eu tenho companhia Eu acho que as coisas vão Acontecer mais rápido quando eu estou falando E eu tô falando com alguém Porque eu posso sentar aqui Se não ligar a câmera e ficar falando sozinha Mas aí eu vou me sentir louca E assim, eu não me sinto tão louca assim Só um pouquinho Nem sei por onde começar, gente Ai meu Deus Por onde que eu começo? Eu acho que eu vou começar Ah, não sei Acho que eu vou começar juntando os pincéis Porque os pincéis eu não vou lavar agora mesmo Eu vou juntar eles todos num lugar só E aí eu vou organizar o resto Porque eles estão ocupando um grande espaço aqui Eu acho que livrando o espaço dos pincéis Eu já imagino o que eu faço da minha vida Depois disso Que vai estar mais tranquilo aqui Eu queria falar com vocês outra coisa também Muito séria Aproveitar que fascino não é uma coisa muito feliz Eu quero falar de um assunto que tem Tem me incomodado bastante Eu queria falar com vocês Sobre os presentinhos dos vídeos de comprinha Tanto dos AliExpress, dos Big Good De comprinha no geral Eu tenho recebido muitos comentários Claro que o canal cresceu bastante E eu faço isso desde que o canal é pequeno E muita gente chegou agora Eu acho que tá banalizando um pouco Esse negócio do presente Eu tenho recebido muitos comentários Que tem me deixado muito triste Porque assim, pra quem não sabe O presentinho do AliExpress surgiu assim Não foi vendo nenhum outro vídeo Vi, ah, fulano de tal faz isso Eu acho bacana que vai atrair Mas gente, não foi assim Eu comecei fazendo o vídeo do AliExpress E tinha comprinha que eu não gostava Chegava e falava assim Ah, eu comprei Mas não é o meu gosto Não é o meu estilo Por isso, se você gostou Se é o teu estilo Porque gosto não se discute Você pode comentar aí embaixo Que eu vou mandar pra você E eu sempre fiz isso Mandei, nunca, nunca cobrei Eu sempre mando de graça Tem gente que já ganhou gente Lá do norte Eu sou aqui do sul E foi mó caro pra enviar Mas eu nunca reclamei disso Porque era um presente meu pra vocês E eu tenho recebido alguns comentários Por exemplo Ah, você só dá porcaria nos seus vídeos Poxa gente Se você acha porcaria Você não precisa pedir Tem um monte de gente que quer Por exemplo, você compra uma calça E ela não te serve Mas você vai dar pra tua amiga Mas você não vai dar as calças que te servem Não é verdade? Duvido que você compra a calça Ela te serve Ela tá linda pra você E você sai dando pra sua amiga Por mais que você ame ela Você comprou pra você É a mesma coisa Tem gente que gosta Por que eu vou jogar fora? Por que eu vou fazer alguma coisa? Se vocês podem gostar Se você não gostou Não comenta Simples assim E eu tenho noção disso Às vezes eu também comecei a sentir Que tava aqui O que eu podia ter dado mais Por isso eu mandei fazer As almofadinhas de coração Pra vocês Que eu também pago Claro, fazer as almofadinhas Pode parecer simples Mas eu gasto Porque eu ainda não ganho muito dinheiro Com o canal o suficiente Então tudo é do meu bolso que sai Eu recebo mais comentários Das meninas Nos grupos do Ares E tudo mais Eu amo vocês Vocês sabem disso Mas vocês comentam tipo Ah, eu queria ganhar E eu nunca vou ganhar Eu já perdi a esperança E não sei o que E quando eu mudei o comentário Pra ser comentado lá no Facebook Muita gente reinou também Por que que você mudou o Facebook? Ficou mais difícil agora? E não sei o que Porque tem muita gente Que me acompanha no Facebook Que não vai pro YouTube E elas também precisam ter chance E vocês também podiam Ir conhecer o meu Facebook Mais pra frente Eu vou fazer as redes sociais também Não é só o YouTube que eu tenho Eu também posto lá no Facebook Eu também posto no blog Eu também posto no Instagram Eu acho que todo mundo Tem que ter a tua chance E ah, tô muito triste Tô muito deprimida Porque eu nunca vou ganhar E que não sei o que Não sei o que Gente Eu posso estar muito errada Se eu tiver muito errada Vocês me corrijam Mas eu nunca vi ninguém fazendo isso Nunca vi nenhum canal do YouTube Sorteando coisas duas vezes por mês É... Pra vocês A única coisa é que vocês tem que ir lá E comentar Porque é um presente só Não é todo mundo que vai conseguir É só um presente As almofadas Eu também não mando fazer mil almofadas Eu não vendo almofadas Mas sempre vai ter Então relaxem, cara Fiquem felizes com as coisas Me deixa muito triste Ver que vocês estão ficando tristes Por causa do presentinho Eu queria ver todo mundo feliz E me dar vontade de tirar E não fazer mais Porque tá perdendo um pouco A ideia do que que era, assim Em vez de deixar vocês felizes Parece que eu tô deixando triste Fiquei cheio de cor É sério, gente Eu quero ver vocês felizes Tudo que eu faço pra ver vocês felizes Como maquiagem suja, né? A gente que mexe maquiagem Eu acho tão interessante Aqueles vídeos Acho que elas ficam o dia inteiro limpando Não pode Aqueles vídeos de Minha coleção de maquiagem Principalmente o das gringas, cara Os vídeos de coleção de maquiagem Das meninas americanas Não sei Eles são muito engraçados Engraçados? Não São meio tristes pra gente, eu acho Que você abre aquela gaveta Ela fala assim Agora Não é Now I will Ela fala Agora Eu vou mostrar pra vocês A minha gaveta de blushes Aí elas abrem Uma gaveta desse tamanho Assim, abre Tá cheia de blush Pergunta Se tem vult Se tem fez Se tem essa marca Não, é tudo make Meu bem É tudo make Tudo Se porra Tudo Sei lá, esqueci o nome das marcas Mas tem até aquela coisa Tipo Agora Eu vou mostrar Na minha coleção de batom Tem todos os batons Universe É tudo make Tudo make Não tem nada de outra marca É tudo make Mas batom da make É um negócio muito bom, né Não precisa muito chegar Nas outras coisas não Tipo, sombra Eu acho que não vale a pena E base Eu já encontrei muito melhor Por um Muito menos Muito mais barato As minhas bases da make Essa aqui, ó Não gosto não Mas já comprei Tem que usar, né Mas os batons Eu nunca encontrei Batom igual da make Nunca encontrei assim Que fique na boca Assim Que fique bonita Aquela cara de gente De mulher maquiada De maquiador Sabe? Aquela maquiada De maquiador Outra coisa que eu fiz Enfim Que eu tava arreinando Pra fazer Que eu não sabia Se eu ia dar conta Eu pensei assim Pô, não adianta fazer Se eu não for entrar Foi o dito cujo Do grupinho no Whatsapp Montei o grupinho no Whatsapp Agora tem um grupinho Pra todo mundo conversar Eu tento Eu não entro assim Não vou mentir pra vocês Não entro Fico o dia inteiro lá Porque nem dá Mas sempre que eu posso Eu entro Dou um hellozinho Converso um pouquinho Com vocês E é geral assim Tá liberado pra todo mundo Quem quiser entrar Quem tá controlando isso Eu não tô controlando Porque eu mal dou conta De entrar no grupo Então imagina Adicionar os contatos Então se vocês quiserem Então se vocês quiserem participar Do grupinho do Whatsapp É só vocês falarem Com as meninas Dos FC Oficial Que elas adicionam vocês lá Elas tão como administradora De todos os grupos do Whatsapp E elas colocam vocês lá Vou deixar o link Aqui embaixo do vídeo Pra vocês entram lá E conversam com elas A Letícia O vídeo vai ficar bem longo Por isso eu vou parar de falar Por enquanto Por agora E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou tudo arrumadinho E aqui embaixo Ai, já tá tão vazio aqui, tá tão lindo Não tem espaço pra trabalhar E é isso meninas, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E se vocês gostaram, não deixem de dar o seu joinha embaixo do vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrita Um beijo meus amores E até o próximo vídeo, tchau!